E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários. Top 5, Top 10, MC Estudo de VTV de novo aqui no canal RimaSolo HD. Então, bora lá, reage as batalhas. Bora, 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 bora. Rima de 3, 2, 1, Rima! Entendo que você tá falando como forma de protesto, achou que não foi justo, esse é seu manifesto. Só que eu faço rap, e nisso eu sou honesto, meu trabalho é fazer rima, é Deus que cuida do resto. Realmente é Deus que cuida do resto, por isso meu parça, agora sabe que eu protesto. Porque não é assim que se consomem, não vou te ender, usa a culpa da injustiça do homem. Não é a justiça do homem, é que não é assassina, eu não creio no homem, é a minha justiça divina. Porque você é o tipo de cara que não pensa, não é no guia da liberdade, é o mesmo que aplica a sentença. O que é meu parceiro? Depende de onde vem, o réu que dá primeiro. Por isso, pai, eu faço a média, e é por isso que a justiça divina é uma comédia. É uma comédia federal, é como um cineasta, por isso que eu aumento o astral. Mas eu sou o récler que a galera paga o pau, e eu me sinto tchupaque lá dentro do tribunal. Isso foi errado, ele foi preso, o acusado de ter estufado. Me esquece, me sinto meu irmão pô de pá, quando passa no cantar as grades vai se derrubar. O tchupaque de estupro foi acusado, todo mundo tá sujeito a isso, mas foi provado, nem responde arrombado. Aqui eu vim te dizer, que é acusar sem prova, e se eu faço isso por você. Não, mas deixa minha rima, quando for assim, ouve a palavra da mina. Por que, parceiro, cê sabe que você tá foda, e ele sendo exaltado, e eu aperrado até hoje. Imagem 3, 2, 1, cara. Eu tô coberto de razão, rimo com muita clareza. É melhor tá coberto do que num frio de incerteza. Eu mato tudo no beat, eu meto o head trick. Avisa o travesseiro, eu tô sem pena do grafite. Tá sem pena do grafite, é o que falha habilidade. Me desculpa, que hoje você não vai passar dessa fase. Aprendi com o FBC, os versos mais letais. Regional no travesseiro, eu nunca tive sonhos tão reais. Realmente, seus sonhos não tão reais. Porque é que só um que foi pra quatro estaduais, que acaba tua conversa. E eu vou falar pro povo, e nesse regional, eu vou te ganhar de novo. Não vai ganhar de novo, porque você é o moçal. Vai acontecer de novo, contra mim, cê leva o pau. Porque cê pra puxar histórico, cê sabe que cê tá fudido. Que foi ganhando de você, que eu tenho dois regionais seguidos. E eu tenho quantos, vocês querem pesquisar? Tem número e estatísticas, é só cê procurar. Eu não quero saber, hoje tu perde a linha. Pois é só de nós dois que tem setecentas folhinhas. Foda-se, até porque você é um babaca. Tem folhinha pra caralho, mas sempre perdeu na baixada. Até fora da baixada, contra mim você levou pancada. A minha existência é provar pra você, que seus números não passam de nada. Perdo na baixada, tu não é verdadeiro. Tenho setentas que não, noventa conselheiros. Eu perco pra você, que é com palha das folhinhas. Porque na baixada, tu sempre foi uma sombra minha. Não fui uma sombra minha, você que é o cuzão. Arruma essa frase, eu não sou sombrinha, só assombração. Até porque você não entende, falo pro público. Tenho o dobro da sua qualidade, com a metade dos seus números. Ai, 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 ai. Tem folhinhas de um barco. Os moleque rimavam em frente a casas Bahia e a Marabraz. É, nem faz tanto tempo, talvez dois anos atrás. Quando você chegou eu me lembro, que rimando agora você foi menos. Chegou que o peito fazente foi despeitado pelo Bredos. Sempre sempre foi o amor, sempre eu pego a parada ao contrário. Não tenho quem enxerga quando você enxerga. Pra mim você é hilário, você não entendeu, sabe por que você é o amor que resta E eu sou o ódio que você esconde e detesta, na testa, marcado, faz festa, versado, modesta Do lado, de frente, aliado, ser frente pro granos, tecnicamente Com a rima engraçada contra uma tecnicamente Eu comecei sendo o seu aluno, eu não me acostumo, hoje eu tô pra te ensinar Eu sou o medo que eu tenho medo e você é o amor que você não quer mostrar O ódio existe na vida de todo mundo que habita aqui nesse lugar Só que a diferença é que eu perguntei o meu rótulo e canalizei o meu rimar Tá entendendo? É, você dá rima, eu dou aulas Eu entendi que nós somos esses monstros nas caulas No fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas Porque entendi que cê vai cima, Barreto faz almas Tá entendendo? Essa fita só mudou meu nome Só mudou de tone, só mudou de slume, não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido Irmão, tava morto, hoje eu me sinto vivo E sobrevivo, sou criativo Por isso que a capela valoriza o Mike nos dois sentidos Então agora venha preparada pra essa rinha Pois eu garanto que a tua casa cai Eu te mato e me tirei minha cacana da bainha Cê vai conhecer a força de vontade de um real que é um samurai Calma mano, porque agora eu me torno seu pai Eu te moto e minha bankai E a mim cê não se compara Cê ficou me esperando, te causou até escara Samurai te fazendo uma cicatriz na sua cara Eu preciso de cicatriz, até porque eu já sei Como eu venho com ódio, com a ira de pensão Até porque cê tem que entender Que no caso eu sou Tony Montana Filho, tranquilo, esse mundo é meu Então cê não entende se isso é escartense Na verdade eu sei que você não tem atitude Mas posso te cortar e até dizer seis pedaços Agora cê respeita as ilusões, virou Yasuke Virou Yasuke, mas eu sou a Yakuza O seu dedo cortei, eu entendo que me acusa Você é o escartense, minha rima cê não entende Olha pro Mike e respeita Sem hello to little friend Sem hello to my little friend, nada foca Isso é o meu chique, você tem que respeitar Só que eu não te chiquei, completa sobre, cê queira Não, cê repite minha rima e colocou a intonação Esse é o super poder dos ilusões Por isso, agora me torno MC Você é o maior papagaio de pirata que eu já vi Eu sou o papagaio de pirata Controlo com o braço dentro da tua bunda Otário pra caralho do sistema imunológico Pra ganhar batalha, cita até gás e cromofóbico Você diz aí, só proceder Esses caras bota de braço na bunda Eu não gosto, isso não tem nada a ver com você Essa porra, eu falei que você é um MC Fraude Do Will Smith seu filme seria sete vidas Só que cê não contava que cê ia morrer em três rounds Lá no Big Four eu também não tava bem Eu também tinha perdido lá na primeira fase Só que eu vou lá, revira, volta na minha casa O meu filme é a procura da felicidade O meu filme é a procura da felicidade Por isso mesmo que eu vim matar o Basque Você quer ir encontrar felicidade? Nesse papadeia pra curtir essa vibe Esse mano veio falar de Will Smith Cê não entendeu que eu tenho motivo? Eu sou o cara do set, o pecado Arranca o meu membro pra vocês ficarem vivos Arranca o membro pra vocês ficarem vivos Só que pra mim você é um cuzão Devia arrancar o membro que você usa Pra mandar rima bosta que é o Mike na sua mão Ele não tinha rima pra responder A minha rima da procura da felicidade Aí vai pra plateia pra ver se alguém grita O nome do filme é a espera de um milagre Não, não é a espera de um milagre Esse mano veio mandando postline Cê pode gritar porque eu confio Eu tenho fé em todo meu freestyle Eu tô procura da felicidade A felicidade eu não achei Mas quando eu desci pra plateia A felicidade com eles eu encontrei É, só que eu tô na minha casa Não se ele esquecesse, ele é cabuloso É no filme Velozes e Furiosos Que eu troco porque eu sou mais veloz e furioso Você entendeu qual que é a fita? Sabe o M? Vá pra puta que pariu Essa é a minha plateia e essa é a minha casa Isso aqui é norte, isso aqui é Brasil Só que essa é a minha plateia Essa é a minha casa Isso é norte, isso é Brasil A sua casa é do lugar que você nasceu Você não é da norte, você é cria da Zil Então parceiro, eu rio, meu almejo Já que o Vasco tá aqui na sua casa Toma aqui sua ordem de despejo Não é ordem de despejo Acho que agora nas ideias esse cara ramelou No Big 4 eu tô pela norte Pro dia pela leste Até o Ana Rosa me chamou Porque eu já ganhei todas as batalhas Ana Rosa, a norte, a aldeia e também a Zil Eu não sou criado pela Zil Sou criado pela rua Por isso que eu sou dos melhores do Brasil, cuzão Não, não é dos melhores do Brasil Como esse cara é um dos melhores do Brasil Se esse cara nunca pisou no nacional Se esse cara nunca pisou no estadual Se esse cara aqui na frente nunca ganhou regional Eu sim sou um dos melhores do Brasil Cê não entendeu agora, meu amigo Ano passado eu trouxe o Red Bull Esse ano vai ter dois seguintos Bate palma Demorou que esse é freguês Maior conquista da vida dele é me ganhar uma vez Tão demoroso é que cê guarda aliado Tão bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você, cala a boca Você é freguês Minha maior conquista, uma aldeia e uma morte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos, você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista, demorou Acompanhe Cusão, você já deu o dom do carro, passa a mãe Nossa, que incrível Pode falar Eu não tenho carro, só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui seu infeliz Três anos e cê não fez um puto do que eu já fiz Demorou sinceridade Tudo que eu fiz, cê não vai fazer metade Irmão, amigo, primeiro se acostuma Fazer o que cê já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Pra levar pra coro Não fiz porra nenhuma Toma a fita e nem o coro Nem o carro pra mãe Cê pega no meu prato Eu não sou o tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão, tô a conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro, sabe a mãe A saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se atrapalha Eu vou me locomover Bates, manca e batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória da minha vida A maior vitória da sua vida Esse é filho de outro cara Demorou que cê não repara Eu lembro do milho é melhor Você se pode Cante, eu tô batendo no seu espirma Todo orden Só que eu vou chegando Eu tô na sagacidade Sem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateram na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou aí Tu sororou pra ele E disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Saiu na Eu não sabia Quem botar as restrições Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos 3, 2, 1 Eu quase pedi pra você começar Mas a arma tá na mão E a função de atirar Sou de biologia Não lembro Tá legal? E é você? O garotinho especial? Eu piso no meu mic Calma, calma, calma Que eu vou mandar freestyle Quase Quinde pra você começar Mas lembrou que tinha decorada pra manjar Não Eu vejo no chão Eu vejo no seu olho a sua própria frustração Ai, não pisa Do que do meu mic Piso na tua cara Onde eu vou mais que minha rave No meu irmão Ai, não pisa Eu vou mais que minha rave É isso aí Não pisa É isso aí O que eu vou mandar? Mua Hã? Não, não, não É uma sensação, de novo pisa no mic, porra vacilão E representou, agora eu vou além de representar Porque cê gaga, gaga, gagueja também 3, 4, 1, rimar Não pisa no meu tio, que chuva tem sandinha Eu mando decorado e você manda a rimadinha Sem maldade, sejam com arroz Você é meu condom, autógrafo depois Não, não manda só a rima na moral Quem que manda uma rima de um garoto especial Ei, conceito, não pisa no meu mic, perreca, respeito A blusa muito linda, ela não é feia Olha o cinza no negro, os gigantes O ilusão tá parecendo a lua cheia Mas eu não tô falando para te zoar Eu vim causar o seu apocalipse João Negro brilha igual o sol Passem na frente, famoso e o eclipse E não significa que agora com certeza eu sou bem mais maleável Deve ser porque o meu brilho aqui para todo mundo Agora não tá sendo algo rejeitável Enquanto você tá falando que você é o melhor Você com certeza não é amável E se no caso eu sou a lua Me sinto um cavaleiro da lua fazendo a história na Marvel Você pode fazer a história na Marvel Só que eu te mando pro cima e solo Mas não ser mongol, eu sou o deus do sol E olha que você nem tá rimando contra o apolo Ei, você tá ligado né parceiro Que aqui o meu verso ecoa Ele assumiu, ele é lua, eu sou o sol O seu brilho é refletido na minha pessoa Só que na verdade você pode ter certeza Que a gente tá fugindo do açoite Então já que nós tamo sexta-feira na norte A lua tá brilhando na noite Enquanto você tá falando que é o apolo meu parceiro Não entendeu a contradição No caso eu tô matando os deuses E agora eu sou o crente Olha a sua cabeça aqui na minha mão Você acha que a minha cabeça tá na sua mão? Daora, você é o palhaço bozo Segura a minha cabeça Porque você nunca vai pegar um objeto valioso Tio, você tá ligado né parceiro Que hoje eu causo alvoroço E eu tenho certeza que minha rima é a coisa mais inteligente Que você tem dentro do poço Não preciso colocar sua rima no poço Mas você não tá entendendo na city Sua cabeça com certeza aqui não é valiosa meu parceiro Valioso é meu outfit Só que você tá achando que isso é o melhor E você não tá tendo a disciplina Além de eu ter um outfit valioso Aquilo que tá valendo mais ouro na minha vida é minha rima Você acha mesmo que é a sua rima? Ô meu parceiro você entrou no B.O. O que ele tem de valioso é outfit Eu fico mais estiloso com roupa de brechó E essa que é a fita Ô meu parceiro tá ligado assim pro dor A sua marca é igual comparada com a minha Nós vamos distinguir o preço e o valor Distinguindo o preço e o valor Mas com certeza tudo que eu faço é muito verdadeiro Algumas pessoas tentaram até colocar valor nas minhas coisas Mas eu faço meu dinheiro E antigamente tinha gente que até me odiava Só que com certeza eles apoiam E deve ser porque eu tô tão gigante Que eu não consigo enxergar que tá debaixo da montanha Bate palma Batalha da Norte Nego a minha luz te ofusca Nego manda buscar Te cortei com a raia Você falou que você é capitão de areia Olha o tanto de grão que eu trouxe pra minha praia Eu achei fantástico desde a época do Jaya Mas pelo vício você percebeu, né meu mano Você é só a bota dessa água Manda cara um oceano Você pode ser um oceano e a sua liberdade Hoje o Barreto trouxe chuva de verdade Por isso que eu faço rima Isso é um capricho Eu sou como afogamento Eu tô evidenciando lixo É veciando lixo e improvício Então você que traga Mão, você só pode tempestade em copo d'água Só isso Eu sei Eu faço tempestade Nas taças que eu já conquistei Mas qual o problema Ser um tempestade em copo d'água É melhor do que dentro do quarto Morrer em mágoas Por isso que eu chorei na parede Tempestade em copo d'água Já salva quem tá morto de sede 3, 2, 1, rima Sacaru, seguindo fica um cacto macho Que somente apenas no nordeste eu nasci Floresci sem receber uma gota d'água Imagina o tanto de seca que eu sobrevivi Quanto de seca você sobreviveu? É tipo rango Você conta as mentiras que você não deu Eu sou como cacto, olha o centro Porque você vê os meus espinhos e nem enxergo o que eu tenho dentro Fundo pelo rango Eu tô ganhando esse campeonato Mandar que é João Frango Libertando o povo como se eu fosse grango E acertando sua testa como fosse Rambo Vem, vem, rimas e três 2, 1, rima P*** nunca vai, teu fint não fode Eu mato eles no blumbet e no crepe até no betode Porque esses caras aqui se fode Cê é do baile, cê balança lá Que não chacoalha só seu p*** Pega o doco e bota toda tuas rima Dá pra ver que nem aqui guerreiro Getroide, o Bênis daí não é pra ter afim Vai Bênis Ah, vai somar no c*** Mas não é assim Por isso que, infelizmente, não teve vissude O Bênis faz isso, mas ele faz isso bom pra ganhar demais Seu faltou pra você ter a atitude Negócio aqui pra cá, cê é só fazer João, deixa aqui, eu vou te deixar na cara João, cê também tem atitude, senhora Ah, atitude de ir embora De ir embora, campeão Depois da final, nós batemos dois cuzão Vocês só sentem outro cara, mano, na moral É menos vem pegar os direitos autorais Eu sou essenciante Entra aqui, vem pegar seu filho na minha frente Tu sabe, mano, que tem fraco, independente De qualquer jeito, cê sabe que eu te mato Deixa o cara fora disso Honre o teu compromisso Não tem que omisso Mas tá batendo um ridículo nisso Se você não entendeu, cita a dor Quero ver ganhar com a sua rima Sem citar outra vez Ei, ei, ei Mas eu te mato, fio Você fraco, fio Então, fio Quero ver ganhar com rima Sem cipis Não, não, fio Cê não viu Mano, aqui eu tô rimando Igual na TV Há seis anos Pelo, estou representando Tom Rodney disse que era político E que não era MC Falou que ia ser um dois a zero Não faça promessa que não vai cumprir Tá entendendo? Por isso que isso é uma piada Com certeza tá enfermo O seu papo é o pior Sem não ter MC E nunca mudará seu governo Mano, eu ganhei na rima Eu ganhei fazendo meu freestyle Eu deixei na segundo turno Só pra você perder toda a porcentagem Já que o assunto era política Porque agora cê tá à toa Se o assunto é política O que lula tem de dedo Usa o luz não tem de rima boa Nove rimas, nove dias Nove verso, nove noite Mas o jovem que é negro Viver na vida, fuja a soite Eles tentam matar eu de noite Com certeza na sua partida Nove dedo, nove viva Só represento nove vidas Mas o gato não tem nove vidas Mano, ele tem sete E hoje eu te mato Sete, sete, sete Deu green lá no Estrela Bet Entendeu qual que é a parada? Desse jeito agora você É um MC ridículo Sete, 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 sete Eu quebrei seu caça-níquel Não precisa que entrar caça-níquel Porque eu tenho a c*** da rima Tudo aquilo que eu faço É sempre pra poder levar o autoestima Você acha que você tá quebrando a máquina? Mas você é um ridículo Seu pensamento é igual uma máquina sem óleo Vive sempre de cubículo Gente, sete, sete, sete de cubículo Só que esse cara aqui não tem assunto Eu sou tipo um apostador Eu quebrei a banca e o Ana Rosa junto Ele falou que ele tem nove vidas Que ele é o foda Que ele desenrola Eu sou tipo mano brau arrombado Nove e meio nem rola Eu não ajudo a ter madeira Na segunda-feira Cês lembram o que eu disse pra esse cabaço? Otário da porra Não vai conquistar esse espaço Cê falou que deu verde? Com certeza Verso em prosa Pode olhar tudo aqui pro meu time Porque verde é a cor do Ana Rosa É verde é a cor do Ana Rosa E lá no Ana Rosa eu ganhei mais que você E mandei a rima bem mais cabulosa Entendeu qual que é a fita? Agora eu vou te matar Minha batalha tem a cor azul Agora é a fúria da Iemanjá Eu escutei enquanto eu batalhava Se não fosse o do pé O Kairos nem rimava É igual o Tony Stark Quando faz sua rima Otário Cê criou a sua própria ruína Eu criei a minha própria ruína Criei a doença, a crença e a vacina Por isso eu sou a divindade, fi Porque eu criei aquilo que pode me destruir Aê, 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 aê Escutaram bem Criou o que pode destruir E o que será que pode cair aos MC? E eu vou te explicar no Hip Hop Odin, você se fudeu Eu sou seu Ragnarok É o meu Ragnarok, fusão O meu Ragnarok é onde eu saí campeão? Aí tá tudo bem Isso não devia Até pode destruir Só que hoje não é o dia Hoje não é o dia Quando não chegou Ragnarok foi o que ele ganhou Ele ganhou Mas ele não percebe Sim, as outras acertaram com o Rafael Nunca consegue Então tá bom Então tá bom Eu não consigo Com a minha força O que é isso? Vamos, pai Bate de volta, cabrinho O que é isso? Três, dois, um Riva! Sem as tartarugas Não consigo mesmo Eles me dão força E me tira do veneno Mas tá tudo bem Analisa Eu ganhei 30 edições Nessa batalha Que tu pisa 30, mentira 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 Nunca ganhou o caldeirão Vocês lembram bem Quem quer o maior campeão Cala a boca e segura seu fardo Rafael Para de gozar com a pica do Leonardo Nunca ganhei o caldeirão Que eu saiba eu ganhei A segunda edição Tá tudo bem Pode crer Pelo visto Quem chegou depois do hype Foi você O bicho O bicho Parece rastar chinelo Por isso Seu amarelo Mas você sabe Que isso é um fusão Enquanto ele fala Sobre nova geração O bicho Arrasta chinelo E eu rasto Sacara no chão Pode pá Mas Invencente Eu vou ter que contra-atacar Porque rimado É o arranjo Se você Sota a minha cara No chão Eu vou voltar Pode dar um gancho Mas você não me dá Vejo Porque você é capital Mas eu sou meu freestyle Então por isso É interrupção Nova geração De guarulhos Ridículo Que nunca foi pistadual E não tem metade Dos títulos Ele disse Que eu não tenho Metade dos títulos No corpo nacional Aí você fala comigo E quando Você nunca me frase Infelizmente Tem que me bater Segundo caso É maldade Sabe essa batida Promessas 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 Elas são assim Que são esquecidas Eu vou te explicar Sem estresse No corpo nacional Que a verdadeira É metade Pra quem merece Você tá te desmerecendo Por esse motivo Tô atropelando Não tá vendo Caralho Ó Ó Ó Ó Pode ter me atrapalhado Enquanto eu vimava Essa lava Me importa Porque na batalha É triste de tapa Mas não sou eu sabe Que eu vou te matar Por isso que pra mim Agora você é um rato É na minha frente Você vai sair do anonimato Errar no tempo do beat Não é o tempo de fato Demorou 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 Você nunca viu na vida Eu sou tipo o sol Você não entendeu Os aços me rodeiam Mas não brilha mais que eu Vai Por isso de nada Ele é capaz Tem que valir Mas você tem uma gravidade Eficiente Ou você brilha mais Eu já sou bem diferente Por isso deixa eu te explicar Realmente ele é uma super nova Já tá morto Mas ainda consegue brilhar É Realmente ainda posso brilhar E nem se eu tiver morto Vocês vai me enterrar Eu sou tipo o sol Que eu vou seguir contente Então passa protetor Que eu vou brilhar pra sempre Não Por que que eu passaria protetor Mano agora a que me repele Eu já tenho um fator 40 Que é melanina na pele Assim como você também tem Não entende que eu me destaco Eu sou o sol Só enxergo uma lua Volta pra casa cheio de buraco Demorou Só que você já perdeu Porque eu sou São Jorge Todo da lua sou eu No sol O que te protege é a melanina Mas e agora O que protege não me arrima Nada Nada protege e eu tô certo MCQM se não se protege no deserto Eu te garanto Fiz planos E muitos não deu certo A coragem de um homem É ir pra guerra de peito aberto Demorou Só que eu sigo na trilha A vantagem do homem É voltar pra família Se eu for pro deserto Ele vai ser cruel Quarenta no deserto Mil anos lá no céu Mil anos Mil anos Essa é a sua sacacidade Quando você fala uma mentira Você corrompe sua verdade Você não entende de nada Seu verso não vale metade Mil anos perto de Jesus Não é uma eternidade AI 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 Rima de 3, 2, 1, rima Quantas chances, quantas vezes, quantas teses Não importa porque eu já me senti senhor herede Eu rima anos e rima meses Gênio, ganha o nacional Não pede duas vezes Não pede duas vezes Mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três Pedido com isso, você vai realizar Eu não vou realizar, realizo pra proteia Eu moro numa lâmpada, o que eu mais tenho é ideia Por isso que agora você é uma bitch O JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada, beleza zica Só que eu sou a luz de onde tu habita E aí, tem maldade e sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto eu trago escuridão Você traz escuridão enquanto eu iluminava Fazendo a solução que você problematizava Eu tava no Egito, não é quebrada Cê jogou sujeira debaixo do tapete Só que ele voava Egito iluminava, isso é um alarde Se a gente fala de Egito, é que eu iluminate E é por isso que agora eu te digo Por isso eu tô vendo esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno, espírito maldito Que com muito arrependimento se torna bendito Eu vivo no Egito, as margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés e você morreu trocodilo Não, não, não Jacaré é você, costa verde meu irmão E é por isso que agora é a batida Eu vim do Egito, eu sou a praga na sua vida Não é a praga da minha vida Nunca vai ser a praga da minha vida Nunca vai ser o Dopré No Rio Nilo você ficou à margem Você pode me ver de lacote Mas nunca na crocodilagem Nunca na crocodilagem Você vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo, porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho e eu Acabou de novo É isso Então rapaziada Agradeço você de coração pelo apoio E pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou top 10 A gente se todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal O meu sou o HD Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto É nóis Falou